olá fala gurizada beleza estamos aqui no vídeo novo servidor que jogava fazer a série aqui no canal tinha parado de estava manutenção estava arrumando e agora voltou ao normal atualizou bastante uma das coisas que dá pra notar que não tem agência mais de emprego o emprego você tem que ir até o local mesmo tipo aqui ó aqui é o local deixa eu clicar no mapa caminhão quer trabalhar como caminhoneiro só tem que vir aqui pegar o emprego aqui e depois pegar o caminhão para fazer entrega a mesma coisa é aqui táxi você vê aqui no táxi pega o emprego depois retira o carro também tem aqui na favela que ainda vou mostrar pra vocês filha nesse vídeo talvez eu mostro vocês aqui você tem um emprego de entregador aí você pega ali a fazer as entregas e por aí vai teve mais atualizações ele botou carro novo moto nova e uma das atualizações também que eu vou fazer agora tirar carteira deixa eu só marcar aqui no mapa tá bem aqui ó para tirar carteira eu já dei uma jogada cadê aqui eu já dei uma jogada já farmei um dinheirinho cara já tô acho que quase 11 mil então já dá pra gente comprar a moto mas antes vamos ter que tirar a carteira está bem ali e agora está chovendo no segundo meu carinha está ensopado aqui vai atai tem aquela barrinha de fome e sede cara estão vendo ali amarela azul já tá pela metade então eu tenho que apertar f9 que também é uma tecla nova e ali tem um pessoal de estando então dá para ler direito mas tem aqui inventário eu tenho água tem duas águas que inventaram deixa eu ver já bastou baixou bastante e que tem pão só tô com um pão cara depois eu vou ter que passar no local para poder comprar aqui a gente já tá chegando e vamos aqui tirar nossa carteira e cadê a espera passei aqui será que é aqui em cima aqui é o instrutor falar com o instrutor a tirar licença de motorista introdução cortesia o exame teórico é 200 exame prático 500 uma introdução a introdução nas aulas de motorista teoria e prática são elementos importantes para instrução de direção porra assumiu em tá só se pausar aí então e vai vai lendo aí que está falando o rapaz tem bastante coisa tá deu pra ver aí se quiserem ler volto o vídeo a pausando aí agora tem exame teórico eu nunca tentei fazer isso aqui não cara é a primeira vez vamos ver o que vai dar beleza exigimos que todos os nossos cidadãos passem por um exame teórico antes de obter uma carta de motorista autorizada preste bem atenção em cada questão não tente a sorte nosso sistema detecta qualquer fraude exame teórico exame custa 200 reais não há reembolso se você não passar não se preocupe a autoescola permitirá um pequeno empréstimo não é chegada não tá tá vamos iniciar aqui aí a primeira questão o direito de passagem deve ser cedido aos veículos de emergência em todos os momentos luzes vermelhas dos azuis usando uma sirene ou piscando luzes vermelhas usam brancas eu não sirene um trabalho você passou para a próxima fase agora você pode fechar essa janela e seguir o teste de direção aí rapaz agora 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 sim vamos clicar aqui também volta tirar licença prático atualmente estamos preparando o seu veículo para o exame enquanto você deve ver algumas linhas importantes presta atenção ao tráfego e fique sobre o limite de velocidade até agora você deve saber o básico então entrar e sair em uma área de limita instruções de autoescola use o cruze control para evitar acelerar ative isso durante o exame pressionando o botão x o botão do seu teclado tente não bater o veículo você será errada tem que apertar x a primeira pessoa eu vou botar aqui o cruzeiro vamos ver se tem mesmo a linda cidade o máximo eu não sei eu vou botar 60 mas acho que o máximo é 70 eu faço só uma rápida parada a tá beleza é porque aqui tem uma faixa de de pedestre e deixa eu olhar um pouquinho de fora aqui cá e na moral faça uma parada e olhe para a esquerda e agora entrar à direita aqui e aí a velocidade que eu tenho que colocar é o 80 e 79 a nossa nota vermelha cara não posso avançar não e eu acho que esse vídeo vai ser dedicado só mesmo para autoescola aí eu achei que ia ser rápido cara não sabia que tinha aquela prova de não teórica e se ela tá passando de mais de 70 não e como é assim cara eu apertei o e como é assim cara eu vou botar 69 e cuidado nas ultrapassagens e aí se não está verde para nós e aí 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 que lá eu ia parando na faixa errada e tal eu já estava errado mesmo jeito e muita gente cara tá tendo problema ele fala aqui o carro não sai do lugar é porque quando você liga esse negócio aí de velocidade O máximo de velocidade ali padrão é 9 Então o carro fica muito lerdo Quase não anda Os caras acham que tá ficando sem gasolina Ah, caralho Caralho, esse nózinho vermelho é foda, hein Tem mais um ponto ali pra parar O sinalzinho vermelho Mas como que eu vou, tem dois carros ali agora O carrinho aqui, louco, velho Tava numa faixa, agora tá querendo entrar em outra aqui Vai, 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 velho Porra Vai o fila da puta Ah, se fuder, porra Sinal tá vermelho, vai ficar parado, hein, caralho Eu botei um modzinho, cara De FOV aí, a ver se ficou bom aí Eu usei ela em uma moto, cara Ficou do caralho Então no carrinho até que ficou mais ou menos aí, ó Dá pra ver mais o braço do cara Não fica muito colado no vidro Eu achei que ficou legal Aí, abriu o sinal É, cara, quer tirar carteira Só ver se tem carro aqui atrás Não O retrovisor do GTA é foda Não bate, não Tome cuidado para não cometer esse 10 Se entra, é só... Agora tem que aumentar pra 120 120, que a gente vai entrar numa rodovia Deve achar 120 119 120 tá bugado Acho que ele não vai Agora vou sentar um pau Filmo um trânsito aqui Vou ficar nessa faixa Porque tem a marcação nela Vou buzinar pra esses caras ir mais rápido Porra é foda, hein? É, esse aqui é o trânsito, cara Fazer o que? Tem que ficar aqui atrás agora esperando Mas tá legal, cara Tirar a carteirinha, hein? Ficou mais realista Olha só, velho Cara, que louco Filho da puta, cara Caralho Agora aí é o trânsito Ainda bem que não tem tempo, né? Que é foda esse trânsito aí Tem que ligar um rádiozinho aqui, cara Só que não pode Senão é direito autoral Abriu aqui, filho Vou meter o pé Nossa, se foder Essa estrada aqui é 120 Estão falando igual uma moça Bora Uff Quase que bate Não pode bater, não Uma hora depois Opa Opa Tomara que isso não tire a nossa carteira, cara Tipo Quer dizer Eu tenho que tirar a carteira Mas não Olha isso Filho da puta Tô passando Que seja Entra assim de uma vez Vamos sentar o pé, velho Pô Duas batidinhas só, cara Porra Duas batidinhas só Tomara que não prejudique Vou ficar nessa faixa aqui Vou sentar o pé aqui Vou sentar o pé aqui Entrei na faixa errada Mas vamos esperar ali Como é, como é que tá o carro Tá só sujinho ali Um ranhãozinho de leve Olha isso Olha isso Porra de caminhão do caralho Entrando na cidade Entrando na cidade Vou baixar pra aqui 80 80 Certinho Bom trabalho Agora volte até a autoescola Aí, caralho Será que eu tirei a carteira? Só não ver a cidade Anda devagar Tá, velho Eu tô devagar Eu já tirei a carteira Vai logo aí Quer dizer, eu acho Vou ter que ela só devolver o carro A favela que eu falei Que eu ia mostrar no início Vou deixar pra o próximo vídeo Aí eu mostro a favela Aí antes de mostrar a favela Eu já vou comprar também um carro Comprar o carro não Vou comprar uma moto Que a moto fica melhor Pra fazer as entregas Que eu vou fazer também Beleza Vamos aqui entregar o carro Você passou Seus cinco Ou a barrinha ali Tá atrapalhando Seus cinco Erros cometidos Tá Cinco erros cometidos Mas eu acho que eu tirei a carteira Deixa eu dar uma olhada Se tem como ver isso Identidade Bom, tirei a carteira Vocês viram aí Esse vídeo já vou acabar logo Pra não ficar muito grande Porque eu sei que chegou Espero que vocês tenham gostado Deixa o like E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau